A polícia técnico-científica divulgou hoje o laudo do caso da motorista que atropelou a mulher grávida. Presta atenção, ela atropelou, atropelou e matou uma mulher grávida e a filhinha dela de apenas 4 anos de idade. O fato aconteceu ali na Avenida Independência, aqui na capital. Quem tem todos os detalhes, vai contar pra gente melhor o laudo, é o Diego, meu querido Diego Azevedo. Diego, eu lembro que no fato, no dia do fato, realmente chocou todo o Estado, porque foi uma família que foi destruída. Uma mãe grávida, a sua filhinha do lado, infelizmente por uma imprudência de uma motorista, elas perderam a vida. E esse laudo da polícia técnico-científica aí, o que é que diz pra gente, meu irmão? Pois é, Túlio, o laudo que foi concluído hoje pela polícia técnico-científica, diz que a condutora do veículo estava numa velocidade entre 94 e 104 km por hora. Ou seja, ela estava bem acima da velocidade permitida na via, que é de 60 km por hora. Então, ali na Avenida Independência, os motoristas podem trafegar até 60 km por hora. Então, eles concluíram também que a pista estava seca, eles analisaram ali as câmeras de segurança do local, viram que a pista estava seca e que se ela estivesse a 60 km por hora, era possível ela acionar o freio e dava tempo dela parar antes de atingir, então, essa mãe que estava grávida e a filha dela de 4 anos. A gente tem, a nossa equipe conversou mais cedo com o perito Ricardo Bittencourt e ele, que ele cuidou aí, né, do laudo, trabalhou, né, desde o dia do acidente, investigando aí pra saber, né, identificar então a causa desse acidente. Vamos ouvir. Por estar em uma velocidade muito acima da velocidade permitida, então, faça avaliação de tempo de reação pra percepção da travessia dos pedestres, né. Então, se ela estivesse com a velocidade, estivesse na velocidade permitida pela via, com certeza daria pra ter evitado a colisão. Pois é, então, a perícia conclui, Túlio, que a causa do acidente foi, então, a alta velocidade, né, ela estava transitando aí numa velocidade bem acima do que a via permite, que é de 60 km por hora. Pois é, ela não estava embriagada, né? Ela não estava embriagada, ela ficou lá no local, ela ligou, né, ela que acionou a polícia, né, no dia, ela foi até a delegacia, ela relatou, né, também pra... A delegada que estava já acima da velocidade, mas a perícia concluiu isso hoje, né, que ela estava numa velocidade entre 94 e 104%. Então, ela pode responder aí por duplo homicídio ocuposo. Bom, é o seguinte, 94 km dentro de uma cidade vai acontecer alguma coisa. A marginal, que é uma via de trânsito rápido, pode andar a 80 km por hora, né? Agora, imagina essa velocidade na Avenida Independência, que é bem movimentada ali. As pessoas têm que entender, Diego, que se ali é 60 km, é que fizeram um estudo, que eles sabem que só pode andar até 60, porque em caso de alguém atravessar alguma coisa, dá tempo de parar. Mas parece que o cidadão não consegue enxergar isso, motivo de mais uma tragédia no trânsito de Goiânia. Só um detalhe, a perícia também concluiu que o sinal estava aberto para a condutora, mas mesmo assim, né, a velocidade estava, ela estava numa velocidade acima, bem acima. Muito acima, muito acima. Estava errada, vai ter que responder, não tem jeito. De 94 a 104 km por hora, está de brincadeira dentro de Goiânia. Diego, chega por hoje? Hoje, por hoje é só. Eu volto amanhã, então. Te espero, um abraço, bom trabalho sempre. Esse é o nosso menino, ó!